Música A graça de viver, ninguém consegue entender Pensa por si, não deixa ninguém dizer O que se deve fazer Não vão nos convencer Como devemos parecer Vivendo a vida só como mais um Por isso que nós somos Rebeldes, renegados, perdidos e degenerados Rebeldes, renegados, perdidos e degenerados Não tentem nos mudar Não queiram nos julgar Não há explicação pra quem vive A vida inteira em vão Não vão nos convencer Como devemos parecer Vivendo a vida só como mais um Por isso que nós somos Rebeldes, renegados, perdidos e degenerados Rebeldes, renegados, perdidos e degenerados Nascidos pra viver Vivendo a vida pra vencer Rebeldes, renegados, perdidos e degenerados Rebeldes, renegados e degenerados Perdidos e degenerados Rebeldes, renegados, perdidos e degenerados Perdidos e degenerados Nascidos pra viver Nascidos pra viver Vivo a vida pra vencer Rebeldes, renegados, perdidos e degenerados Tchau, tchau.